Música Alô, eu sou o Rotariano João Junqueira E eu a Rotariana Sandra Barbosa Apresentaremos uma síntese do que é o Rotary Internacional E de como trabalha em prol da humanidade nas diversas comunidades ao redor do mundo Sandra, você sabia que o Rotary nasceu numa cidade tumultuada do meio oeste norte americano Numa época de desordenada expansão e agitações sindicais Está me parecendo a mudança do século em Chicago, Illinois Exatamente, em todo lugar havia gente, mas nenhuma face familiar Foi como Paul Harris, advogado solitário, descreveu a vida em Chicago naquela época Porém, foi naquela cidade agitada que em 1905 ele fundou o Rotary Seu desejo era reencontrar de alguma forma o companheirismo que conhecia na zona rural de New England Onde passou sua infância Ou que sabia ele que esse oásis de companheirismo e prestação de serviços chamado Rotary Surgiria e se multiplicaria por pessoas do mundo todo a terem uma vida melhor Mas como Paul Harris teve a ideia do nome Rotary? Na realidade o Paul convidou três amigos e começaram a se reunir semanalmente Num sistema rotativo nos escritórios e locais de trabalho de cada um Para desfrutar do companheirismo e para aumentar o círculo de negócios e relações profissionais Quando pensaram em que nome dar ao grupo, Rotary parecia ser a escolha mais adequada Com o crescimento do quadro social, entretanto, não era prático reunirem-se nos locais de trabalho E as reuniões passaram a se realizar em hotéis e restaurantes como continua nos dias de hoje Para certificar-se de que um clube contava com representantes de todos os negócios e profissões da comunidade Uma característica de todo Rotary Clube no mundo de hoje Os quatro fundadores tiveram uma ideia Concordaram em admitir somente um representante de cada negócio ou profissão Nascia assim o sistema de classificações Somente quem era convidado tornava-se sócio E esse costume permanece até hoje A princípio, fundadores do Rotary estruturaram o quadro social Como uma forma de tornar as reuniões interessantes e informativas Rotary Clubs no mundo todo seguem hoje de modo a realidade moderna Aqueles conceitos básicos, com uma diferença importante O interesse pessoal cedeu lugar ao dar de si antes de pensar em si Frase que na realidade é o lema da organização O motivo da mudança? Ficou claro que o companheirismo e autoajuda não eram suficientes Para manter um clube de profissionais dinâmicos reunindo-se semana após semana A prestação de serviços, ao menos favorecido, provou ser uma motivação muito maior Os rotarianos perceberam, como diz o ditado Que servir é o aluguel que pagamos pelo lugar que ocupamos na terra Em 1907, o Rotary Clube de Chicago iniciou o primeiro projeto comunitário A instalação do primeiro banheiro público da cidade nas mediações da prefeitura municipal Estava então estabelecido o futuro rumo do Rotary Com o rádio em seus primórdios e as viagens a eles conhecidas O desenvolvimento era lento naqueles tempos Mas o ideal de Rotary era aceito onde quer que fosse apresentado O segundo Rotary Clube foi organizado em 1908 em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos Dois anos mais tarde, foi formado um clube em Winnipeg, Manitoba, no Canadá Dando ao Rotary caráter internacional Rotary cruzou o Atlântico em 1911, quando foram fundados clubes em Londres, Inglaterra Em Dublin, na Irlanda E em Belfast, Irlanda do Norte O movimento tornou-se verdadeiramente global em 1920 Quando foram formados clubes na Europa, Américas Central e do Sul Austrália, África e Ásia Rotary continuou a crescer com muita rapidez através dos anos Em 1991, havia mais de 1,1 milhão de rotarianos em cerca de 26 mil clubes em 173 países e regiões geográficas Isso inclui mais de 31 mil mulheres que passaram a ser aceitas no Rotary desde 1989 Quando o Conselho de Legislação, ou órgão legislativo, decidiu autorizar a admissão de mulheres qualificadas como sócias aos clubes O Rotary Internacional é a primeira associação de clubes de prestação de serviços no mundo O atrativo da organização é universal e vem sendo imitado em todas as partes Rotary é o predecessor do Key One International, fundado em 1915 E do Lais Internacional, fundado dois anos mais tarde Além disso, Zonta Internacional, a primeira associação feminina de prestação de serviços Fundada em 1919, seguiu o modelo do Rotary Rotary também foi a base para várias outras organizações Como a conhecida Sociedade Internacional para Crianças Defeituosas Fundada em 1922 e agora chamada Reabilitação Internacional Rotary construiu a base para a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura A UNESCO A organização se originou de uma conferência rotária realizada em Londres, Inglaterra, em 1942 A conferência foi estudar a organização de um grande intercâmbio internacional de educação e cultura Em meio às devastações da Segunda Guerra Mundial Como o primeiro ministro britânico, Winston Churchill, observou Todo homem inteligente reconhece o valor moral e espiritual do Rotary Em verdade, seu lema, dar de si antes de pensar em si, é muito profundo Poucos são os que não reconhecem o bom trabalho desempenhado pelos Rotary Clubes no mundo livre Rotary alcançou um marco importante em 1928 Quando durante a realização da Convenção do Rotary Internacional em Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos Concordou-se em dar início à Fundação Rotária, ideia de Arch Clump Presidente em 1917 da Associação de Rotary Clubes como era então conhecido o nosso movimento Durante a Convenção em Atlanta, Georgia, Estados Unidos, nesse mesmo ano Ele propôs a criação de um fundo de dotações para o Rotary Com a finalidade de espalhar em todo o mundo o bem através da caridade, da educação e de outro progresso comunitário Esse fundo de dotações foi a base da Fundação Rotária E recebeu, em 1918, do Rotary Club de Kansas City, Missouri, Estados Unidos Sua primeira contribuição no valor de 26 dólares e 50 centavos Em 1990, as contribuições da Fundação totalizavam um valor superior a 554 milhões de dólares E aqui terminamos a apresentação de uma síntese do que é o Rotary Hoje, o Rotary conta com aproximadamente 33 mil clubes E com aproximadamente 1 milhão e 300 mil homens e mulheres cuidando do planeta Visite o Rotary de sua região